Olá, eu sou o professor Bruno Barros e este é o canal Tudo Sobre Geografia. Na aula de hoje irei falar a respeito da estrutura da Terra. Então, vamos à aula de hoje? Vimos que no início de sua história geológica, a superfície da Terra era coberta por material incandescente, ou seja, extremamente quente, que lentamente foi se esfriando e se solidificando até dar origem às primeiras rochas da crosta terrestre. A crosta terrestre, também chamada litosfera, o manto e o núcleo formam a estrutura interna da Terra. Essas três partes se diferenciam principalmente quanto às suas características físicas, espessura, profundidade, temperatura e pressão e a composição química e mineralógica, como veremos a seguir. Então, observem aí, nós temos o esquema, um desenho mostrando a estrutura do planeta Terra. Observem, então, aqui na parte mais externa, nós temos a crosta terrestre, mais ao meio nós temos o manto e no centro o núcleo, que nem deu para poder riscar, porque a cor aqui do marcador é vermelho, mas deu para perceber, então, o núcleo aqui no meio. E aqui ao lado eu tenho um desenho mais detalhado, mostrando como é a estrutura do planeta. E aí, nós vamos analisar cada uma dessas partes a partir de agora. Então, vamos começar falando a respeito da crosta terrestre. A crosta terrestre é a camada superficial e rígida do planeta, com profundidade média variando entre 30 e 80 quilômetros, sendo mais espessa nos continentes e mais fina sob o assoalho oceânico. Quanto à composição química, mineralógica, a crosta divide-se em crosta superior ou continental, com predomínio de rochas compostas por silício e alumínio, e crosta inferior ou oceânica, com predomínio de rochas formadas por silício e magnésio. Sobre o manto, nós podemos falar o seguinte, que é a camada intermediária entre a crosta e o núcleo, com cerca de 2.870 quilômetros de espessura e temperaturas que chegam a mais de 2.000 graus Celsius. Devido ao intenso calor, os minerais que compõem o manto, como ferro, magnésio e silício, são fundidos, tornando o magma fluido. Na parte superior do manto, chamada astenosfera, ocorrem movimentos de convecção. O magma mais aquecido do interior é impulsionado em direção à parte inferior da crosta, retornando para o interior do planeta à medida que fica menos quente. E agora, finalizando, vamos falar a respeito do núcleo. O núcleo é a parte central do planeta formada basicamente por níquel e ferro. Divide-se em duas partes, núcleo externo, com espessura média de 2.255 quilômetros e temperaturas que chegam aos 3.000 graus em estado plástico e núcleo interno, com cerca de 1.220 quilômetros de raio e que, mesmo com temperaturas em torno de 5.000 graus, encontra-se em estado sólido devido à grande pressão. Sobre a composição química da Terra, uma análise das rochas na crosta terrestre mostra que muitas delas são ricas em dióxido de silício. Os basaltos da crosta oceânica também têm proporcionalmente mais cálcio, magnésio e ferro, ao passo que os continentes menos densos são mais ricos em alumínio, potássio e sódio. A diferenciação ou separação gravitacional dos materiais misturados de acordo com a sua densidade significa que o interior da Terra é mais denso que a camada superficial da crosta e isso pode ser justificado pelas diferenças na composição mineral. Exemplos de rochas do manto, ocasionalmente trazidas pela superfície e pela ação dos vulcões, mostram que essa região é formada por minerais de silicato ricos em magnésio e ferro. Não há amostras do núcleo para serem analisadas, mas acredita-se que a composição seja similar à dos meteoritos de ferro formados no início do sistema solar e compostos por ligas de ferro e níquel. Você sabia? Até hoje, a perforação mais profunda já realizada pelo ser humano atingiu apenas 12 km abaixo da superfície. Por isso, o conhecimento dos cientistas sobre o interior do nosso planeta provém de investigações indiretas que se baseiam principalmente no monitoramento das ondas sísmicas provocadas pelos terremotos. A energia liberada pelos tremores emite ondas que se propagam em várias direções pelo interior do planeta e podem ser captadas por sismógrafos instalados em diferentes pontos da superfície. Ao comparar a ocorrência de um tremor registrado simultaneamente por vários sismógrafos, os cientistas conseguem detectar variações na velocidade e na direção das ondas sísmicas que percorrem o interior do planeta. Nós temos aqui o foco, que é onde ocorre a liberação de energia. Essa energia atinge a superfície terrestre e, a partir daí, essa energia espalhada por toda a superfície, criando, então, ondas sísmicas e até mesmo falhas na superfície terrestre. A crosta terrestre é formada por uma diversidade de rochas, entre elas, basalto, arenito, granito, mármore e argila. Uma rocha pode ser definida como um agregado natural de um ou mais minerais, que são elementos químicos, geralmente sólidos e de composição química definida, formado por processos inorgânicos, de acordo com as propriedades físico-químicas dos minerais que as compõem. Algumas características diferenciam as rochas, como cor, brilho, textura, dureza. Segundo a origem ou o processo de formação, as rochas podem ser classificadas em magmáticas ou iguines, sedimentares ou metamórficas. E agora nós vamos analisar cada uma delas. Então vamos começar falando a respeito das rochas magmáticas ou iguines. As rochas magmáticas são rochas mais abundantes da crosta terrestre, formadas pela solidificação do magma proveniente do manto, podendo ser intrusivas ou extrusivas. As rochas magmáticas intrusivas são formadas pela solidificação do magma, ainda no interior da crosta terrestre. Nesse caso, o magma se esfria e se solidifica de maneira mais lenta, com tempo suficiente para que os minerais se agrupem e formem cristais que podem ser vistos a olho nu. E aí nós podemos observar no esquema como essas rochas são formadas. Então, à medida que o magma chega aqui na superfície terrestre e se resfria, então ele forma as rochas magmáticas. Caso essa rocha seja formada aqui no interior da crosta, Então, essa rocha vai receber o nome de rocha intrusiva. Se ela se formar aqui fora, então ela recebe o nome de rocha extrusiva. E como exemplo dessas rochas, nós temos o basalto e o granito. Sobre as rochas sedimentares, nós podemos dizer que são rochas formadas por sedimentos, como o próprio nome diz, e detritos de rochas pré-existentes. Ao serem erodidos e transportados pela água e pelo vento, os sedimentos de rocha se depositam nas partes mais baixas do relevo em sucessivas camadas. À medida que os sedimentos vão se acumulando ao longo de milhões de anos, as camadas mais profundas são pressionadas para o interior da crosta. Submetidos à pressão das camadas superiores, os sedimentos são compactados, solidificam-se, passando pelo processo de litificação, e se transformam em uma nova rocha. E aí nós podemos observar no esquema como isso acontece aí na tela. Observe então as várias camadas de material erodido aqui embaixo, e devido à forte pressão que esse material recebe ao longo de milhões de anos, então se formam as rochas sedimentares. Sobre as rochas metamórficas, podemos dizer que tanto as rochas magmáticas quanto as rochas sedimentares podem ser submetidas por processos geológicos diversos às condições de intensa temperatura e pressão diferentes daquelas nas quais se formaram. De modo que os minerais das rochas podem sofrer alterações em suas propriedades físico-químicas originais, como por exemplo a sua cor, textura, estrutura e composição mineralógica, e dar origem a uma nova rocha. Então a rocha metamórfica nada mais é do que uma rocha magmática ou uma rocha sedimentar que foi alterada pela ação de vários fatores, como temperatura e pressão. Assim chegamos ao final de mais uma aula. Hoje estudamos sobre a estrutura do planeta. Vimos que ela é formada pela crosta, manto e núcleo. E também vimos como as rochas são formadas. E a partir daí elas podem ser classificadas em magmáticas, sedimentares e metamórficas. Então chegamos ao final de mais uma aula. Quero agradecer a você pela audiência. Espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha aprendido. E caso você tenha alguma dúvida sobre esse assunto, ou sobre outros assuntos dentro de geografia, basta você deixar a sua dúvida aqui embaixo nos comentários. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal e que deixe o seu like nesse vídeo, pois assim mais pessoas poderão ter acesso a esse conteúdo relacionado à geografia. Se você é professor, mostra esse vídeo para os seus alunos. Fique à vontade para mostrar esse vídeo nas suas aulas. Se você é aluno, mostra esse vídeo para os seus colegas de sala. E se você é pai, mostra esse vídeo para os seus filhos. O mais importante é compartilhar para que o canal continue a crescer e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo gratuito, que são as aulas de geografia. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até a próxima aula. Tchau!